Minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? Estou realizando leituras para o Campo Amoroso, ok? Signa do Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, ela não vai resfarçar com todos vocês, então, se te agregar, ok? Você pega, se não, solta pro universo, ok? Gratidão dos inscritos no canal pela confiança. Se você é novo, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho pra receber as notificações, ok? E bora lá. Para a consulta particular comigo, minha gente, na descrição tem o número do contato, tá joia? Vamos lá. Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que vem para a área amorosa do signo de Escorpião? O Eremita e o Louco. Bom, aqui a gente já tem duas energias, né, minha gente? É alguém que tá aí pensando se essa aventura vem tomando aqui, pensando em ter uma tomada de atitude, alguém buscando clareza dentro de si, pra pensar se toma uma atitude aqui com vocês ou não. Essa pessoa, no momento, ela tá parada, né? Cavaleiros de Ouros. É alguém que, de repente, quer vir aqui ofertar algo com vocês, mas ainda tá em dúvida se faz ou se não faz, sabe? Seis de Paus. Alguém que quer trazer aqui pra vocês uma alegria, uma felicidade, ou é alguém que sente que quando pensa em vocês, essa pessoa, quando ela pensa em vocês, ela se sente alegre, ela se sente feliz, entende? E ela se sente assim com energia, certo? Só que hoje, ela tá assim meio que na dúvida, né? Tá parada, ela não sabe se vem e se oferta. É como se, assim, ela parasse pra pensar sobre vocês e aí ela lembra de momentos em que vocês viveram, tá? Um momento onde foi alegre, onde foi divertido, onde foi uma aventura. De repente, vocês conheceram alguém aí e ficaram pouco tempo com essa pessoa, né? Só que hoje, ela pensa se ela volta e faz aqui pra vocês uma oferta ou não. Entende? O que mais? A Carta da Justiça. A Carta da Justiça vem me dizendo que é alguém que tá buscando o equilíbrio, né? É alguém que não quer agir de má fé. Entende? É alguém que não quer agir de má fé, que não quer chegar e só ser uma aventura. Pode ser, né? Três de ouros. Novas parcerias. Uma parceria. Uma parceria. Três aqui, de repente, parcerias. Alguém trazendo, querendo aqui viver com vocês essa parte do campo emocional, querendo brilhar com vocês, querendo se sentir vivo, querendo se sentir alegre. Vocês, de alguma forma, trazem pra essa pessoa uma confiança. Tá? É alguém que quando tá aí com vocês, se vocês vivenciaram uma situação assim, tiveram alguém nessa energia de vocês, vocês tocaram essa pessoa aí. Tá? De alguma forma, vocês tocaram essa pessoa. Porque é uma pessoa que ela se sente assim, bem alegre. Entende? Vocês trazem pra essa pessoa o sentimento de confiança. E o que mais? Seis de ouros. Mas me parece que faltou aqui um pouquinho de reciprocidade. Parece que um aqui deu mais que o outro, né? Um rei de espadas. Pode ser que vocês lidaram com essa pessoa, esse rei de espadas, ok? Ou vocês estão lidando com essa pessoa, com esse rei de espadas, certo? Uma pessoa que ela é mais fria, o foco dela é outro, talvez. Talvez não seja se relacionar. Então, assim, o que eu entendo? Pode ser que essa pessoa também, ela esteja passando por alguma batalha. Mas tendo rei de espadas do lado dos seis de ouros, me mostra que foi uma pessoa na qual vocês se relacionaram, ou estão se relacionando, que é uma pessoa que ela não... Ela sabe receber, mas ela não sabe dar. Entende? Porque é como se... Ela tem um pensamento aqui muito de... Como que é que fala? Aqueles pensamentos tipo de militar, sabe? Que as pessoas estão... Tem aquele pensamento X. Eu tenho que ser assim. Um pensamento rígido, uma mente rígida. Eu tenho que me portar dessa forma. Eu tenho que estar sempre numa posição de ser o durão. Eu tenho que estar sempre de prontidão. Eu tenho que estar sempre de... Ai, como é que aquele povo fica com a espada? Tá sempre em alerta. Essa pessoa, ela tem que estar sempre em alerta. Pode ser que aqui, a forma como ela se mostra pra vocês, ela é uma pessoa que tem esse ar assim de tipo, eu tenho que ser assim? Minha postura é essa? Eu tenho que ser rígido? E de alguma forma, o fato dessa pessoa ser desse jeito, se colocar desse jeito, ou ter sido até mesmo, ter sido criada desse jeito, aqui pode ser que vocês estejam lidando com alguém que, sei lá, tem um cargo na polícia, trabalha na polícia, trabalha com coisas que mexem aí com militar, exército, aqui pra mim tem muito essa ideia, tá? De vocês se relacionando com alguém que tem esse porte, que tem essa cabeça, que tem essa postura, uma postura mais rígida. Um pensamento, a cabeça dessa pessoa, ela foi, ela é um pouco mais... Tem que estar sempre em alerta, tem que estar sempre pronto pra batalha, tem que estar sempre esperto pras coisas que vão acontecer. Então, o que eu entendo aqui, minha gente? Que essa pessoa, ela pensa bastante em vocês, tá? Seguindo de escorpião. É alguém que, quando está sozinho, lembra de vocês, tá? E lembra do quê? Dos momentos em que vocês viveram junto, lembra das aventuras, lembra dos momentos de alegria, lembra disso, certo? E, assim, inclusive essa energia paralisa essa pessoa. Entende? Paralisa essa pessoa. É alguém que quer, de repente, aqui trazer pra vocês uma alegria, uma felicidade, mas que quer ser justo. Então, fica pesando na balança qual é a atitude que deve tomar. Você entende? É alguém que deve chegar aqui pra vocês, que quer, de repente, chegar pra vocês e ofertar aqui pra vocês uma nova parceria. É alguém que olha pra vocês e vê como vocês, como pessoas que têm aqui grande valor, têm grande conhecimento. Entende? Vocês são pessoas onde essa pessoa percebe que, aonde vocês estão, outras pessoas param pra te escutar. Entende? Enxerga você, assim, muito alegre, muito feliz, muito otimista, muito seguro de si, tá? Só que, por algum motivo, essa pessoa, ela não sabe dar o que ela recebe. Ela não sabe devolver aquilo que ela recebe. Ela não consegue ter a reciprocidade, entende? Por conta desse comportamento dela, meio rígido, meio frio. É como se ela não tivesse emoção nenhuma. Ela não se mostra com nenhuma emoção. Ok? E o que mais para o signo de escorpião, tarô? Bés de copas e a carta do papa. Me fala de uma família feliz, a constituição de uma família. A gente pode estar falando aqui até, de repente, de um casamento, tá, minha gente? A felicidade em família após um, 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 é, um casamento, né? Porque a carta do papa é a representação de um padre também, né? E o que mais? Três de paus. É alguém que te observa de longe, né? É alguém que pensa em você. Essa pessoa, realmente, ela tá distante de vocês, tá? Pode morar em outra cidade, país e estado. É alguém que observa. Eu acredito até que é alguém que sonha se tivesse aqui, é, engatado um relacionamento com vocês. É alguém que pensa nisso, tá? É alguém que pensa em constituir uma família com vocês, em casar com vocês. Esse é o pensamento dessa pessoa. Ok? E qual é aqui os sentimentos dessa pessoa? Vamos ver aqui o que que sai. Ela tem vontade de se movimentar até vocês. Ela tem vontade de chegar até vocês. Ela tem vontade de se direcionar até vocês. Signo de escorpião. Ela tem o desejo dela de trazer aquilo, de iniciar algo com vocês, de dar um novo rumo a essa trajetória de vocês, ok? E o que mais? Alguém do passado de vocês, minha gente. Seis de copas. Essa pessoa, ela é do passado de vocês. É de um passado onde vocês viveram, eu acredito, aí de uma forma até muito rápida, tá? Alguém com quem vocês se envolveram aí realmente muito rápido. E vocês se sentiram aqui felizes. Essa pessoa se sente feliz. Houve comemoração, houve festa. Teve uma energia muito bacana. Entende? Houve aqui uma energia muito bacana. Então, o que que essa pessoa pensa? O que que ela quer? Ela quer se movimentar. Ela pensa em vocês. Vocês fazem parte do passado dela. E nesse passado, toda vez que ela volta pra esse passado, ela se sente feliz. Quando ela lembra desse passado aqui. E qual que vai ser a atitude dessa pessoa, por favor? As de copas. O julgamento. E a carta do diabo. Bom, a atitude dela aqui vai ser a seguinte, minha gente. É ela... É ela trazendo aqui pra vocês um novo início. Entende? A atitude dela é de recomeçar. De ter novamente, de sentir novamente esse amor. Certo? É como se ela quisesse dar aqui uma segunda chance. Uma segunda... Uma segunda oportunidade pra vocês. Entende? Ela quer vivenciar novamente tudo aquilo que ela já vivenciou com vocês. Porque ela ainda está amarrada aqui a vocês. É uma pessoa que ainda segue amarrada na energia de vocês. Se você tá lidando com alguém do passado, essa pessoa ela não sumiu. Ela só pode não estar se comunicando com vocês. Mas ela pensa em vocês. Ela está amarrada. Ela quer dar... Ela quer dar uma nova oportunidade aqui aos prazeres em que ela viveu com você. Ok? Seis de espadas com cinco de copas no fundo do maço. Me mostra uma pessoa que se arrepende. Tá? Ela se arrepende. Ela teve uma iniciativa aqui. Ela teve... A tomada de atitude dela com relação a vocês foi o quê? Foi dar as costas. Né? A atitude que ela teve, a iniciativa que ela teve foi dar as costas. Ela podia ter feito diferente? Podia. Ela deu as costas. E o fato dela ter dado as costas, hoje ela sofre. Hoje ela sofre. Essa pessoa ainda sofre aqui por vocês. Hoje ela sofre. Ela teve uma postura tão rígida. Ela se colocou de uma forma tão rígida. Entende? Ela resolveu porque ela queria dar as costas aqui pra essa situação. Oito de copas com a carta do imperador. Me mostra uma pessoa que tem uma postura muito rígida. Né? Muito... Se for do meu jeito legal, se não for legal. E o que que ela fez? Ela adotou essa postura aqui do imperador. Ele ou ela, né? E resolveu dar as costas pra esse amor. E aí, ok. Ela resolveu dar as costas. Ela teve essa iniciativa de fato. E deu as costas. Foi negligente. De alguma forma, deixou vocês. Deixou vocês pra trás, ok? E hoje essa pessoa sofre com relação a vocês. Tá? Os signos que nós temos aqui envolvidos. Nós temos touro, virgem, capricórnio. Ares, leão, sagitário. Libras, gêmeos e aquário. Todos os signos. Ares, leão, sagitário. Libras, gêmeos e aquário. Câncer, escorpião e peixes. A energia que a gente tem aqui mais forte. Nós temos o signo de libra, signo de virgem, capricórnio, escorpião, câncer e libra. Tem bem forte aqui a energia de libra, tá? Não sei se é com o libriano que vocês estavam lidando aí. A energia mais forte que a gente tem aqui é libra. Nós temos leão também. Ok, baralho. Vamos lá. E o que que me diz aqui mais a respeito dessa situação aqui para os escorpianos? Essa pessoa aqui. O que que vai acontecer? Vamos lá. Essa pessoa vai tomar atitude? Vai? O que que ela vai fazer aí da vida dela? Vai ficar parada pensando e sofrendo? Ou ela vai tomar uma atitude? Signo de escorpião, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. A carta da lua. A carta do chicote é uma pessoa que reluta. E a carta dos lírios. Essa pessoa, gente, ela é uma pessoa que reluta, tá? Ela briga aqui demais com o campo emocional dela. Ok? Mas aqui também, sabe o que me mostra? Que algo vai ser revelado para vocês. Essa pessoa, ela vem revelar algo aqui para vocês que de princípio vai doer. Tá? Porque a carta da lua com o chicote me fala isso. Mas que depois desse processo, aonde essa mensagem, ela chegue. E talvez ela não seja da forma que vocês querem. Essa revelação, que é referente aqui ao que ela sente. Não seja, de repente, o que vocês querem. Mas vai trazer aqui para vocês a paz e a tranquilidade. Que de repente vocês estão precisando. Sabe o que eu entendo aqui? Que é como se vocês tivessem que passar por um processo. Eu acredito que essa pessoa, num momento, ela está muito... Ela reluta contra o que ela sente. Você está entendendo? Ela reluta contra o que ela sente. Entende? Só que o dia que ela aceitar, de fato, que é isso que ela quer, o que ela sente, é quando ela vai ter aqui a paz dela. Entende? Mas o que eu vejo aqui para vocês? Uma revelação, uma mensagem. Algo aí chegando para vocês, tá? Que não é um negócio, assim, muito fácil, de repente, de ser encarado. Não é uma situação, de repente, de ser encarada. Legal, fácil de ser encarada. Mas que, no final das contas, vocês vão ter paz. Que vocês vão ter tranquilidade. Entende? É como se essa pessoa chegasse aqui para dizer para vocês qual é o motivo pelo qual ela se afastou. É ela fazendo uma revelação. Uma revelação não tão contente, não tão feliz. Mas que vai trazer paz para vocês. Tá entendendo? Bom, essa é a leitura que eu tenho para vocês. Signo de Escorpião. Eu espero, de alguma forma, ter agregado valor. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.